Até que enfim José Alencar morreu, já estava enchendo o saco aquelas idas e vindas para o hospital. Diga-se de passagem, um hospital que é considerado o melhor do Brasil, o sírio-libanês. E aí é muito fácil ser considerado um guerreiro lutando contra o câncer. O melhor hospital do Brasil, sendo que a maioria dos brasileiros com câncer não tem nem condições de pagar esse tratamento. Eu tinha destacado no vídeo anterior que eu tinha feito ano passado sobre José Alencar não ter reconhecido a filha dele, ter recusado por nove anos fazer o exame de DNA e muita gente tentando minimizar o fato, dizendo que todo mundo erra em vida, que agora é morto, ninguém pode falar mal. Uma grande hipocrisia do Brasil. Mas felizmente eu como ateu não tenho limitação nenhuma de ficar com preocupação de caráter religioso, se eu vou falar isso ou aquilo. Isso é uma infantilidade. Então vamos aos fatos porque aqui tem que ser falado a verdade. Em maio do ano passado, o Supremo Tribunal Federal recebeu o inquérito 2960 contra José Alencar em relação a crimes contra o patrimônio e estelionato. Esse aí é José Alencar. Agora é claro, o inquérito já foi aberto tarde, agora já está morto, vai ser arquivado e ponto final. Mas isso é uma informação que não aparece na mídia. A mídia agora está preocupada em tornar o sujeito mais honesto do mundo. Como se isso não bastasse só o fato de ter se associado com o Lula, que é o sujeito menos confiável do Brasil, mais hipócrita que existe, já é motivo mais do que suficiente para ninguém tecer e perder tempo elogiando esse sujeito que hoje agora já está devidamente morto. Até porque em 2006, reparem que José Alencar não tece um comentário sobre o Mensalão, faz vista grossa, é claro, está associado com quem? Vai dizer que não existe o Mensalão. Enquanto esteve no governo, a Cotemina se beneficiou, que é a grande indústria têxtil de José Alencar, fazendo mais e mais uniformes para o exército brasileiro. Que bela relação de poder, né? Quem está no poder, beneficia o seu negócio. Excelente. Isso é o estilo brasileiro de fazer as coisas. Durante seu mandato ficou repetindo o mantra de que os juros tinham que cair, mas ignorante, ou cara de pau, não dizia que o governo gastava mais do que podia, e justamente é isso que impede os juros de caírem. Tanto é que a Dilma até reconheceu isso e anunciou o tal corte de 50 bilhões de reais, que no fundo virou 13 bilhões de reais. Se é que foi um corte, já que vai investir muitos e muitos bilhões no trem bala, fez um aporte para o BNDES. Então não tem corte nenhum e os juros não vão cair. Isso é um fato. Na CPI dos Correios apareceu o nome da Coteminas, que é do José de Alencar. Ou era, né? Um milhão depositado pelo PT. Depois o PT foi justificar que era uma transferência não contabilizada. E o caso que eu resolvi dedicar no vídeo anterior, que é o caso da filha. Não reconhecer a própria filha é a maior expressão de canalice. E o sujeito ainda vem justificar que mulher de zona não merece. Como se ele estivesse acima da lei, né? Um ex-presidente que deveria dar um exemplo, deveria seguir a lei à risca. Tem coragem de falar isso. E no Brasil, a hipocrisia impera, né? O brasileiro ou é burro ou é muito falso, ou sei lá o quê. Ou muito inocente ou ingênuo. Porque basta ter câncer, basta ter qualquer doença, o sujeito se transformar na fonte de honestidade e pureza e ter caráter e tudo. Tudo de bom e do melhor, né? Se morrer, então, perfeito, né? Agora já virou o quê? Talvez vai virar o próximo santo do Brasil, né? Então eu não entendo, principalmente a cabeça do eleitor petista, né? Que fala tanto contra a mídia, fala contra isso. Mas agora a mídia tá reforçando essa ideia do José de Alencar, do sujeito honesto, reputação ilibada e não sei o quê, não sei o quê. E engole tudo isso. Então, a quem interessa isso, né? Talvez o Brasil não esteja preparado pra isso, então vai ficar tudo abafado, esquecido e o sujeito já morreu e acabou-se e ponto final. Bom, eu pelo menos acho ótimo ter menos um. Agora só falta Maluf, Sarney, Aldemar Costa Neto, Jader Barbalho, Renan, Lula, Dilma e assim vai.